Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia nove de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Na noite da sexta-feira, 24 de junho, ocorreram os jogos da primeira rodada do Campeonato Regional de Futsal. Abrindo a rodada, o CFC Zilkowski derrotou a equipe do MBL por 5 a 2. Logo em seguida, a equipe do Thaises foi derrotada pelo Eckert por 4 a 3. No terceiro jogo da noite, as equipes do Nacional Mercado Central empataram em 3 a 3. E fechando a rodada, a equipe do Arroio derrotou o Palmeiras pelo placar de 2 a 1. As rodadas do Campeonato Regional de Futsal ocorrem toda sexta-feira, às 20h, no Ginásio de Esportes da ABB, o Arrozão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho